Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Ana Oliveira e hoje eu vou mostrar pra vocês como cortar o cabelo de um bebê em casa. Vamos lá? A gente vai passar um pouco de talco no pescocinho dele e na roupa, gente, pra facilitar a tirar os cabelos, né, pra não ficar coçando no corpo dele. Só um pouquinho, gente. A gente vai precisar desse prezinho, né, de água, molhar um pouco. Olha esse cabelo, gente, como tá gigante. Tá imenso. Eu, como adoro economizar em casa, né, gente? Prefiro cortar em casa. Hummm, mão de vaca. A gente vai separar a parte de cima primeiro. Olha, gente. Eu faço sempre assim com o cabelo de um bebê. Eu tô separando as partes. O estompete, o moicano. Olha o moicano. Olha lá, mostra pra elas, o moicano. Que menino lindo. A gente vai vir cortando aqui, olha, como tá grande, ó. Então, gente, ele tem dois anos, apenas dois anos. Então, eu não acho necessário estar levando sempre no salão. Como o cabelo dele cresce demais, eu sempre tô aparando em casa, né? Pra não entrar na orelhinha dele, pra não incomodar tanto ele, né? A gente vai aparando aqui dos lados. Ó, levando sempre pra trás. Cabelinho. Olha, deixa eu... Aqui, ó. Já tá dando... É... Eu gosto do cabelo dele mais cheinho, né, gente? É um negócio que corte demais. Então, eu dou o meu toque pessoal, né? Do jeito que eu gosto, né? Olha como tá ficando o material, ó. Bem baixinho. Já não tá mais entrando aqui na orelhinha dele. Aí, a gente vai pegando sempre o pente e cortando assim, gente, ó. Essa lateralzinha, ó. Vocês mães que estão com os bebês aí pequenininhos, querendo cortar, como eu, né? Esse já é o segundo filho, né? A gente já vai aprendendo a cortar em casa mesmo. A escovinha também ajuda bastante. Pra ele que não gosta de colocar paninho nele, que incomoda. Isso aqui vem limpando e ajuda, né? Pra não deixar ele tão irritado. Da frente, gente. Tô perto, eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais alto, sabe? Aí, eu coloco aqui um pouquinho pra trás. E vou cortando. Porque eu não gosto de deixar o cabelo tão baixo, não. Gosto de deixar mais volumoso, né? Aqui. A gente vai cortando assim, ó. Vai no pé do pente. Vai levando pra trás o cabelo. O cabelo dele eu sempre deixo mais pra esse lado. Aí, a gente vai cortando meio que dando uma viradinha. Olha, gente. Vou finalizar aqui. Aí, eu volto daqui a pouco pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Voltando pra mostrar pra vocês como ficou. Ó. Quis dar uma reduzida só no volume, tá, gente? Ó. E me desculpa aí os profissionais, tá? Que isso aqui só foi um quebra galho na pandemia. Mas logo estarei no salão. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Só foi só pra tirar da orelhinha dele. Tá? É isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau.